Música Meus irmãos, a paz do Senhor Você que trouxe a sua Bíblia, abra a mesma comigo, o livro de Daniel O capítulo de número 3 A partir do verso 1 Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 Quem encontrou, diga amém Diz assim, pois, o texto sagrado E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro Cuja altura era de 60 côvados, ou 27 metros E a sua largura de 6 côvados E a levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia E o rei Nabucodonosor mandou-a juntar os satrapas Os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros Os oficiais e todos os governadores das províncias Para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado Então se ajuntaram os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias Para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado E o arauto apregoava em ata-voz Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da arpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor tem levantado E qualquer que se não prostrar e não adorar Será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente Versículo 7 e a parte A do versículo 8 e a gente encerra Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da arpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música Se prostraram todos os povos e nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, vive eternamente Versículo 12 Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti Teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantastes Adoram e você diz, glória a Deus por essa palavra Ainda de Bíblia aberta, fecha os seus olhos Pai, nós te louvamos uma vez mais por essa oportunidade Pai, que essa glória, meu Deus, que está sobre esta igreja nessa noite Venha permanecer desde agora, meu Pai, até o terminar desse culto E que nós possamos ouvir o trepidar da tua voz falando aos nossos ouvidos nessa noite De tal maneira que o nosso coração, ó Pai, venha palpitar de tanta presença dentro dessa casa Pai, nós te pedimos, fala conosco Nós estamos com os ouvidos abertos e com o coração cedendo para ouvir a tua palavra No nome de Jesus, amém Se assente glorificando Glória a Deus Meus irmãos, todos nós Desde criança Conseguimos ter mais ou menos Uma dimensão Do que é essa palavra Somos ensinados E hoje as crianças têm aquelas Bíblias ilustrativas Que provavelmente devem mostrar esse cenário Essa fornalha Esse jovem sendo jogado dentro dessa fornalha Então é uma palavra conhecida Mas de grande valia E de grande ensinamento para nós nessa noite O livro de Daniel É um livro bastante estudado O livro de Daniel carrega grande conteúdo O capítulo 1 ao 6 de Daniel É os seus seis capítulos primeiros São aqueles que carregam o contexto histórico Aquilo que está acontecendo dentro do cativeiro babilônico A vida desses homens dentro do palácio Aquilo que está acontecendo em redor Dentre o contexto histórico deste povo no cativeiro e no exílio babilônico Os seus capítulos restantes do livro de Daniel São os capítulos mais complexos O livro de Daniel também pode ser chamado como O apocalipse do Velho Testamento Pelo fato dos seus capítulos restantes Terem tantas visões apocalípticas E profecias escritas Dadas a Deus a Daniel E escritas também Então o livro de Daniel É um livro que nos traz ensinamentos Tão profundos Que se nós aprofundarmos nele aqui nessa noite Nós gastaríamos esse tempo e ainda mais Mas o que o Senhor colocou em meu coração aqui nessa noite É bastante sucinto, reto e direcional Daniel, ele foi levado a Babilônia cativo Sete anos antes do profeta Ezequiel Então quando Daniel, ele pisa dentro da Babilônia Ele agora está e foi convocado para estar dentro do palácio Ele está dentro desse palácio Com a escola que as penais montou Para formar novos líderes Para que então o reino Tão dinâmico que era o reinado de Nabucodonosor Não ficasse na mão de alguém despreparado E a gente conhece o capítulo 1 de Daniel Aonde ele chega E ele e os seus amigos Decidem e assentam o seu coração Não se contaminar com o manjar do rei Eles assentam o seu coração Não compactuar com aquilo que está acontecendo Não que comer seria errado Mas sim aquilo que está por trás desse alimento É o que seria errado Então é para eles é melhor Eu estar em um ambiente de desconforto e sendo fiel Do que me sentir confortável e estar sendo infiel a Deus Esses jovens são alguém que tem o seu caráter bastante formado A sua opinião já está concreta E não é nada E não há nada que pudesse fazer com que eles refogassem Aquilo que eles já assentaram em seu coração Nós conhecemos a história Eles agora conseguem E Deus move o coração de as penais Por íntima compaixão e amor a eles E eles agora passam dez dias a legumes e água E ao fim desses dias eles estão mais fortes e mais robustos Do que aqueles que estavam com eles E então assim dão um prosseguimento Se alimentando de legumes E também bebendo água Assim era a dieta desses homens Que decidiram ser fiéis em terra estranha Haja vista que não estão mais em Jerusalém Eles estão dentro da Babilônia Mas aquilo que eles aprenderam em Jerusalém Quando foram levados cativos Mesmo que a ira de Deus estava acendida contra Jerusalém Não foi desfeito Porque aquilo que é construído Sobre o caráter de alguém Que aprende que a sua fidelidade para com Deus Tem que estar acima do seu conforto na terra Ele entende Que mesmo que ele saia Da sua zona de cercado Que tem alguém vendo E vai saber se ele está certo ou não Ele sabe que diante dos olhares Ou fora dos olhares Ele tem que ser quem ele é Glória a Deus Por que pregador isso? É porque eles entenderam Que tanto dentro de Jerusalém Ou tanto fora de Jerusalém Aquilo que eles aprenderam não ficava em Jerusalém Saia com eles Até porque Quem larga os ensinamentos de Deus É a gente que só escutou Porque há uma diferença entre escutar e ouvir Quem escuta não pratica Mas quem ouve coloca em prática aquilo que está sendo ouvido Você já parou para poder observar Que dentro de uma sala de aula Tem sempre alguém que escuta e alguém que ouve Aquele alguém que ouve sempre tira 10 Porque aquilo que ele aprende dentro da escola Ele leva para casa e mastiga lá E depois digere na hora da prova Assim é no reino dos céus, irmãos Tem gente que escuta Mas tem gente que ouve Quem escuta o pastor puxou nele A gente fala com ele Entra no ouvido e sai no outro Ele não pratica nada Mas quem está ouvindo está dizendo Eu posso não estar em Jerusalém Mas aonde eu for o ensinamento está cravado aqui dentro É por isso que Davi ele vem dizendo Ei, Senhor, a tua palavra eu escondi Guardada no meu coração Que é para eu não pecar contra ti Quem ouve guarda a palavra E quem guarda a palavra Aonde for a palavra Vai com ele Então esses jovens entenderam Que independente do ambiente Em que eles estivessem Eles seriam o mesmo Porque eles não se camuflam Eles não tinham caráter de camaleão Que se camufla de acordo com o ambiente Eles eram quem eles eram E ponto final e acabou Eu quero lhe dizer algo aqui nessa noite Você não tem que ter vergonha de ser quem você é Seja quem você é Independente aonde você for Seja quem você é Então esses jovens decidiram ser fiéis Mesmo em um ambiente estranho No capítulo 2 Nabucodonosor ele tem um sonho E Daniel ele interpreta este sonho Segundo a septuaginta Nabucodonosor construiu a imagem de ouro Agora no capítulo 3 No décimo oitavo ano de seu reinado Cerca de um ano antes que ele queimou Jerusalém Em 586 a.C. Os quatro amigos já estavam na Babilônia Há 20 anos E 15 anos se passaram Desde o capítulo 2 até o capítulo 3 Nabucodonosor agora passou uma borracha No que ele tinha falado no capítulo 2 Tinha se entregado a Deus Assim está aparentemente no capítulo 2 Mas 15 anos depois Nabucodonosor agora ele constrói uma estátua de ouro Para ser adorada Nabucodonosor é a plena característica de alguém Que o tempo consegue apagar aquilo que ele devotou a Deus Nabucodonosor é a plena característica de alguém Que o tempo está passando E à medida que o tempo está passando Também está levando os votos que ele fizera com Deus Deixa eu lhe dizer uma coisa e uma verdade aqui nessa noite Aquilo que você está votando com Deus na sua juventude Daqui 20 anos não poderá ser apagado Aquilo que você está votando com Deus agora Que você está com 15, 18, 20, não sei Não poderá ser apagado no junho do ano que vem Porque é voto com Deus Porque o que Deus fala contigo passa o céu e terra Mas a palavra dele permanece de pé Então ficar para nós aqui nessa noite Filho que é filho imita o caráter do pai Então se você está falando que vai, vai Não deixa o tempo mudar você não Não deixa o tempo apagar as palavras que você disse para Deus não Não deixa que hoje você vem para a concentração E diz Deus eu te amo Mas no próximo sábado você largou tudo porque não tem concentração Não deixa o tempo apagar aquilo que você está entregando para Deus Em Daniel capítulo 3, ele agora, Nabucodonosor está levantando uma estátua de ouro 27 metros de altura É grandioso É algo estrondoso É assustador O que ele está fazendo E aqui explica porque tem uma fornalha nesse lugar Pode ser que eles estão usando essa fornalha Para derreter o ouro e outros objetos mais Para poder fazer a estátua Então aqui aquela fornalha também Era servil para poder fazer tijolos Então isso explica o porquê dessa fornalha aqui Não é que a fornalha era um objeto de cartilho para quem era infiel Mas ela entrou no meio desse percurso Somente por um acidente Mas ela está lá E ela vai servir como porta de Deus Mostrar o seu grande poder No capítulo de número 3 Que nós lemos aqui nessa noite Nós percebemos que ele agora levanta Irmão, é grandioso É estrondoso É assustador o que ele está fazendo Ele reúne todo mundo Porque se eu for citar aqui eu vou embolar Então eu pedi para que você ficasse com a Bíblia aberta Para que você conferisse aí O nome de cada autoridade que estava lá Tem muitas Tem várias Nabucodonosor reuniu todo mundo E o arauto agora passou apregoando o pastor Marcelo Dizendo a vós, ó povos de línguas e nações Quando ouvires o som de toda sorte de música Vos prostrareis e adorareis A imagem que o rei Nabucodonosor levantou no campo de dura da Babilônia E há de ser que aquele que não se prostrar Se adorar a imagem Será na mesma da hora lançado Dentro da fornalha de fogo ardente Tá certo? Todo mundo levanta a mão e diz Beleza, ok O som tocou A buzina tocou O pífaro tocou O saltério tocou A sambuca tocou A nação se prostrou Só que o que eu me alego aqui É que parece que Daniel Aqui no versículo de número 7 Ele tá dizendo portanto No mesmo instante em que todos os povos Então aqui a gente pode dizer aquela expressão Todo mundo Mas você já parou pra poder observar Pastor Marcelo A gente que teve uma criação assim mais antiga Com umas mães assim A gente pedia Mãe deixa eu sair Todo mundo tá indo Aí ela olhava e dizia Você não é todo mundo E você não vai Aqui eu consigo observar isso Por quê? Quando eu vejo uma nação inteira se dobrando Eu imagino Sadraque, Mesaque, Abednego Olhando e dizendo Nós não somos todo mundo Então nós vamos ficar de pé Aqui lá vai Segura pra ouvir Já já a gente dá glória Nós temos que provar irmão Que nós somos uma juventude moderna Mas nós não vamos aceitar inovação errada não Nós não somos todo mundo Aqui lá vai Eu vou falar Pregador Mas na igreja tal Faz assim Bota jogo de luz Apaga a luz Eu não sou contra Faz na sua igreja o que você quiser Mas eu tô dizendo que nós não somos todo mundo Nós temos o nosso estilo Nós somos quem nós somos Olha pra cá Você não é todo mundo Pregador Mas a irmã não é na minha igreja Tá andando com os negócios assim Tá andando toda coisinha E eu tô até achando bonito Tô querendo copiar Vai se você quiser Tu não é todo mundo Tenha caráter, postura Seja quem você é Pregador Eu tô querendo pregar Mas pra pregar tá difícil Porque pregar é verdade Pouca gente quer ouvir É assim mesmo meu filho Quem vive na mentira não aceita a verdade Mas quem quer comer Senta na mesa e lambuça Você vai ser quem você é Você não é todo mundo Pega na mão de alguém que tá do teu lado Aí diga pra eles Você não é todo mundo Tenha caráter Tenha opinião Seja quem você é Você não é todo mundo Nós somos uma juventude moderna sim Gabriel Profana não Juventude moderna sim Profana não Não vão desconstruir o que teve gente que perdeu a vida pra construir Não Não vai Nós somos modernos mas profanos Não O versículo de número 5 E o versículo de número 7 Eu tenho que admirar Esse culto pagão Por que que eu tenho que admirar esse culto pagão? Porque não tá faltando instrumento Não tá faltando adorador Aqui Mas só que o único problema É que está sendo uma adoração forçada Ou você adora ou você morre Mas eu admiro Porque não tá faltando tambor Não tá faltando saltério Não tá faltando Eu admiro E o que você tá admirando pregador? É que esse povo Quando vai prestar culto Seja lá o que esteja acontecendo na vida deles Eles fazem um barulho que sorte Irmão eu não tô indo contra a religião de ninguém não Eu entendo o que eu tô falando Lá perto de casa Já teve um centro assim E tava dia de sábado Dia de domingo Uns dias de semana Eles faziam um barulho Pastor Marcelo Dia de domingo Dava vontade de ir lá Porque eles faziam umas comidas gostosas Que cheiravam em casa Tava vontade de rir Mas sabe o que me admira Nessas pessoas É que a devoção Delas Aos seus deuses Não estão vinculadas Ao seu bem estar Se alguém tá provando Eles fazem Se não tá provando Eles fazem Se tá querendo Eles tá lá Tá fazendo É o culto deles Aí me espanta Porque tem gente que vem pra cá E não gosta de dar o glória a Deus Não faz um barulho pra Jesus Irmão Silêncio pra ouvir Olha pra cá Ô pastor Pastor Marcelo Pastor Eu esqueci Pastor Elias Eu não sei O que se pôr o pastor Marcelo Que não gosta de adorar Irmão Eu sei que cada um tem um jeito de adorar Tem gente que dá o glória a Deus baixinho Tem gente que não pulou nessa congregação ainda Mas já chorou pro ano inteiro Olha pra cá O que eu tô tentando dizer É que tem muita gente que é frio Irmão É cru Ele não gosta da glória Não gosta de barulho Não gosta de avivamento Não gosta de nada Irmão Olha pra cá Eu não sei O que é que esse povo vai caçar no céu Gabriel Eu não sei Pastor Robson Por que pregador? Porque em Isaías capítulo 6 A Bíblia diz que há serafins acima dele Que cantam Santo 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 É o Senhor Olha pra cá Olha pra cá É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da tua glória Aí a gente pensou Acabou aí Aí lá vem João na ilha de Bátimos Aí João vai descrever pra mim Que tem 24 anciã Que pula da cadeira Joga a coroa no chão E o sangue santo É o Senhor Bota a coroa na cabeça de novo Aí João vai me dizer Que tem os seres viventes Que gritam santo Agora faz silêncio Pastor Marcelo Agora eu quero tá lá Pra poder ver O que é que vai ser do céu Quando tantos como a areia da praia Invadir aquele lugar Eu quero ver Eu quero tá lá E quero dar lugar Quando tantos como a areia da praia Pisarem na nova Jerusalém Tem gente que vai dar glória Tem gente que vai chorar Tem gente que vai falar língua Tem gente que vai ir pro trono Tem gente que vai conhecer o rio da vida Eu quero tá lá pra ver Eu quero saber que hoje No encontro desperta Quem é que vai subir pra lá Quem é que vai subir pra lá A Babilônia começou a fazer barulho O campo de Dura está barulhento Mas a diferença entre a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego É que a Babilônia está entregando barulho Sadraque, Mesaque e Abednego está entregando adoração Irmão, olha pra cá Eu tenho uma palavra de Deus pra te entregar aqui nessa noite O barulho da Babilônia não vai interferir na adoração de quem é fiel Ela é baranha Não pega na mão de alguém que está do teu lado Aí diga pra ele O barulho da Babilônia não vai interferir na adoração de quem é fiel Tem fiel aí? Tem? Tem fiel aqui na esquerda? Tem fiel aqui na direita? Não vai interferir Olha pra cá A Babilônia desse século está gritando pra você Pra tentar te atrair E está dizendo vem pro baile Vem pro forró A Babilônia desse século está gritando pra você Não tem mais pra que ser sendo desse jeito Vambora Vai pegar quantas você quiser Vai namorar quantos você quiser Vai Vambora Vamos quebrar princípio A Babilônia desse século está gritando pra você Vai beber cachaça Vai fumar maconha Vai cheirar pó Só que você não é da Babilônia Quem foi comprado em Jerusalém Não vai negociar na Babilônia Ela é baia Ela é bácia Ela é maná e oxéria Ela é barassúria A pregador Mas não vão me aceitar A moda agora é essa Eu sei Mas você não vai aceitar A tendência da Babilônia Você é de Jerusalém Deus vai mudar o teu conceito hoje Depois dessa concentração Vai ter gente que vai terminar Porque pregador Você vai dar um pé na bunda Desse namoro profano Que você está nele Ela é barassúria Ela é maná e oxéria Pastor Marcelo Se eu me dá licença aqui Deixa eu te falar uma coisa Você vai abrir mão Daquele camarada Que só está querendo usar teu corpo Menina Você é princesa de Jeová Bota ele pra correr Bota ele pra ir embora Você vai abrir mão Daquela menina Que só te pisa Só te humilha Não quer saber de você A Babilônia está gritando Pra você desviar Mas você é adorador de Jerusalém Levanta a mão lá em cima comigo E diga Quem foi comprado Em Jerusalém Não vai se negociar na Babilônia não Não vai se negociar na Babilônia não Ele está dizendo Os tragos Aleluia Vai morrer Ele está nem aí A Bíblia diz No capítulo 3 O versículo de número 9 E o versículo de número 10 Me chama a atenção Em uma coisa O que? Está dizendo Tu Oh rei Fizeste um decreto Guita comigo Decreto Decreto Ai Meu Deus Eu não sei pra que Pastor Robson Tem gente preocupada Com o STF Legislando E criando coisas Que não era pra criar Não sei pra que Por que pregador Decreto humano Nenhum Vai mudar A verdade Que a igreja prega Vai não Ela é manássia Eu vou dizer de novo Pra você entender melhor Decreto humano Nenhum Vai mudar A verdade Que a igreja prega Tem algum João Batista Aqui hoje? Tem Tem algum João Batista Aqui hoje? Há pregador Mas podem me prender Podem me bater Podem me matar João Batista morreu Porque denunciou Adutero Você está achando Que é o que irmão? Evangelho não é mole mole Rapadura não Evangelho é duro Evangelho tem sangue Evangelho tem choro Evangelho tem lágrima Aí vem Paulo Na carta a Timóteo Dizendo E aquele Que milita A boa milícia Não se embaraça Com as coisas Desta vida Afim de agradar Aquele que lhe alistou Pregador Por que que eu vou ali Eu vou me agradar Aquele que me alistou Pastor Marcelo Eu acredito que Quando Deus chamou o Senhor Deus não olhou pra você E disse Marcelo Eu estou te chamando E aí Marcelo Você sabe Marcelo Alguma coisa por acaso De conduzir Uma grande multidão Jovem não perguntou Quando Deus te chamou Deus não olhou pra você E disse E aí sabe pregar Eu disse Não vou fazer de você Pregador Quando Deus olhou pra você E disse E aí sabe cantar Você olhou e disse Não Porque Deus não perguntou Eu disse Vou te levar Em grandes lugares E através da sua voz Eu vou ser Pregador E por que que Paulo está dizendo Que eu vou agradar Aquele que me alistou É porque Quando ele alistou você Ele percebeu Que nem espada Você sabe empunhar Olha o que ele fez De você agora Ela é baria Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo A graça de Deus aqui Eu não estou Eu gostei Pastor Marcelo Por favor Eu sei que eu estou citando O nome do Senhor Mais das vezes Mas é porque eu estou nervoso É pra me poder descontrair Eu gostaria Por gentileza Que o Senhor repetisse A frase que o Senhor Postou no Facebook Esses dias Por favor Eu lembro aqui Mas ela é muito forte Que ela fala sobre A salvação Ficando velho Você guardou tudo A salvação Não é um mérito Para o bom comportamento Peraí Estou sem internet Me ajuda a lembrar A cabeça A cabeça do pastor A cabeça do pastor É uma benção Peraí 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 A salvação E merecida Ele te alistou Quem vai guerrear Não é um mérito Não é porque você Empunha a espada Bem Não é porque você Canta bem Não é porque você Prega bem Ele te deu Tá dado Tá dado É graça Em Daniel É uma erva de judeus Que tá na Babilônia Mas há uns Que decidiram Ficar de pé Enquanto os outros Se dobram Então Isso aqui tipifica O que eu falei Pra você no início Livro de Daniel Capítulo 3 Versículo de número 15 Vai conferindo aí Comigo por favor Agora pois Se estás prontos O que é que Nabucodonosor Está querendo dizer Ele olhou para os jovens E disse Eu vou dar uma segunda chance E se vocês Agora se prostrarem E adorarem A imagem Salva tua vida É Mas se vós Não se prostrades E não adorades Fornalha Vai morrer Deixa eu lhe dizer uma coisa Irmão Olha pra mim aqui Nessa noite Quando eu olho Para esse Versículo E o final dele Vai dizer Que Nabucodonosor Nabucodonosor Olhou para os três jovens E disse E não há Deus Que possa se fazer Escapar das minhas mãos Nabucodonosor Caiu do cavalo Porque Isaías No capítulo 43 No versículo 13 Ele começa dizendo Sim Eu Antes que houvesse dia Eu sou E não há quem possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu Operando eu Quem impedirá Nabucodonosor Caiu do cavalo Por quê? Porque a mão dele É pequenininha demais A mão de Nabucodonosor Não fez nada Agora o meu Deus Fez céu Fez terra Fez ônibus Ah Ah Se eu estivesse no teu lugar Eu tinha dado um dólar gostoso Por quê pregador? Porque você está Está sentindo amedrontado Porque Nabucodonosor Olhou e disse Para você que vai te pegar E quando eu te pegar Não tem ninguém que livra você Da mão dele Só que a palavra de Deus Para você aqui nessa noite É Fica tranquilo Quem está na minha mão Não vai cair na mão De outra pessoa É meu Pachor Robbins como um bom estudioso Quem é como eu Vai entender Que a Babilônia Era apenas um cativeiro E esse cativeiro Querendo ou não Era um cativeiro Passageiro Uma hora O povo iria se arrepender E Deus iria voltar O seu coração para trás E assim aconteceu Mas Jerusalém Era a eterna E eu quero que você entenda O que eu vou lhe dizer agora A Babilônia É passageira Mas Jerusalém É eterna E aqui eu te pergunto Aonde está teu compromisso Nessa noite? Teu compromisso está com o passageiro? Ou teu compromisso está com o eterno? Ah Eu vou perguntar de novo Para ver se você encuca isso na tua cabeça E entende o que eu estou dizendo Teu comportamento Teu compromisso Está a fidelidade Está agarrada com o passageiro? Ou está agarrada com o eterno? Aleluia Quando Nabucodonosor No versículo de número 17 E o versículo de número 18 Está ouvindo a resposta Desses jovens Que olhou para ele e disse Nós não te necessitamos Responder desse assunto Por quê? Porque o nosso Deus A quem nós continuamente servimos É quem pode nos livrar da fornalha E aliás Se ele não nos livrar Nós também não vamos nos prostrar Irmão A tua fidelidade não tem que estar Acoplada e agarrada Com o seu bem-estar não Não vai estar agarrada Ao seu bem-estar Diga para quem está do teu lado Quer ser usado? Prepara teu lombo Quer ser usado? Prepara lágrima para chorar Diga para ele Não diga para ele Diga para ele Diga para ela Quer ter nome? Quer que Deus te usa? Quer que Deus te dá alma? Quer cantar e o fogo descer? Quer pregar e a alma se converter? Prepara teu lombo para apanhar Nós estamos criando um evangelho muito mimimi Um negócio de que Deus me fez mais que vencedor E eu não posso sofrer Quem falou para você isso, meu filho? Enquanto você estiver na terra é sofrimento É no céu que é gozo eterno Aliás, eu nem sei Se nós podemos caracterizar isso como sofrimento Por que pregador? Porque sofrer pelo evangelho não é vergonha É privilégio Eu vou repetir de novo Sofrer pelo evangelho não é vergonha É privilégio É privilégio Que pouca gente tem E você está desperdiçando a oportunidade Aproveita ela Porque pregador me prova isso Atos capítulo de número 5 A Bíblia Sagrada vai dizer Que os discípulos e os apóstolos Foram encerrados na prisão Quando encerrou eles na prisão Aí o Jeová olhou e disse Quem eu fiz para ser livre Não vai ficar preso Abriu a porta e disse Sai fora Vai para o templo Vai preencher o templo Que lá é teu lugar A Bíblia Sagrada vai dizer Que pouco tempo depois Eles estavam pregando de novo Foram açoitados Aí a Bíblia Sagrada vai dizer Que depois que eles foram açoitados E soltos Eles não choraram Não foi pedir Deus para matar Quem bateu nele Olhar um para o outro E a Bíblia diz Está lá Confere lá depois E regozijaram-se E regozijaram-se Pregador, onde o senhor quer chegar? Você vai passar até alegria Em quem está te perseguindo Ralaia Vai pregando aí, pastor Marcelo Porque enquanto eu estava em casa estudando Eu disse Quando tu falar isso Eu vou estar falando com o meu filho Você vai ter alegria Em quem está te perseguindo Você vai ter alegria Em quem vai estar falando mal do teu nome Você vai regozijar Por alguém não olhar na tua cara Porque pregador Você está sofrendo Mas é por uma causa maior Aí vem Paulo Escrevendo em Romanos Capítulo 1 Versículo 16 Eu De nada Me envergonho Do evangelho Por que Paulo? Porque o evangelho É poder de Deus E salvação Para aquele que crê Eu fico indignado Como é que tem crente Que passa na rua E tem vergonha E dá até a paz do senhor Para a gente, irmão Eu fico indignado Com a coisa dessa Passa perto da gente Eu sou pentecostal Eu sou meio escandaloso Eu estava até conversando Com a cheia Com a cheia aqui Segunda E eu disse para ela Cheira, se eu for para a igreja E eu não chorar Não suar camisa Para mim não foi culto É o meu culto Cada um presta o culto Do jeito que acha que está certo É o meu culto Mas eu fico indignado Com gente que tem vergonha Aí passa na rua Perto da gente Aí eu dou Pato senhor Aí faz igual Que esse calanguinho Na casa da gente Só balança a cabeça Assim, pate senhor E sai andando Meu filho Você tem que ter o privilégio De ser chamado de crente Isso aqui não é para todo mundo Não, isso é privilégio Tem gente que queria Estar sentado Nessa cadeira Que você está Mas está no fundo De uma sala fria Por escolha errada E você está com o privilégio De estar aqui hoje De nada Eu me envergonho Do evangelho Porque ele é poder 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 De Deus Ela é massa A Bíblia Sagrada Vai dizer que o cenário Está armado Quando Nabucodonosor Ouviu que eles não iriam Se prostrar Ele enlouqueceu Ele olhou e disse Então faz o seguinte Aumenta a fornalha Sete vezes mais Capítulo 3 Versículo 21 E 22 Eu já vou caminhar Para encerrar daqui a pouco Olha para cá A Bíblia diz Que ele agora Enflureceu Ele olhou e disse Eu imagino ele pensando Eu não quero que sobra nem cinza Desse camarada Me desafiar Me desafiar na frente de todo mundo Com a autoridade que eu tenho Isso não dá certo É isso que eu quero que você entenda Aqui nessa noite O diabo não vai bater o pé para você E você vai sair correndo Mas não Você tem autoridade Ela é Ela é Ela é Ela é Bessuria Cariachoria Eu profetizo que a nossa juventude Vai começar a vivenciar o que acontecia Há muitos anos atrás Vão acabar a reunião Do tempo Mas o culto não vai acabar Ontem eu estava numa igreja O Breno estava comigo Ô pastor Marcelo Eu já perdi a linha Quando fui pregar Eu já vi cantor perder a linha Mas o pastor ontem foi a primeira vez que eu vi o pastor perder a linha O pastor perdeu a linha ontem O pastor foi dando glória e falava em mistério E dizia mistério é mistério Eu sei que nós demoramos mais de 40 minutos para acabar o culto Porque o pastor estava no mistério Eu profetizo que a gente vai começar a viver esse tempo de novo Eu profetizo No nome de Jesus e na autoridade Que Deus confiou sobre a minha vida Prepara para viver um novo tempo na tua filial Para viver um novo tempo no teu conjunto Para viver um novo tempo no teu bairro O poder de Deus vai contigo O poder de Deus vai com você Vai ter hora que você vai estar na escola E demônios vão começar a dar grito de derrota Porque a glória de Deus vai te acon... Quem faz célula na escola aqui? Quem faz? Quem faz célula? Você vai levar o poder de Deus para lá Vai ter vida sendo liberta lá Na boca do nosso não tem autoridade Quando o fiel cheio de Deus pisa Não tem! Olha lá! Nós vamos começar a viver uma revolução de batismo Com o Espírito Santo e Betinho Vai! Esse escuto de jovem frio e morno vai acabar Deus vai incendiar tua vida hoje A coisa vai mudar Olha lá! Olha os compromissados Tudo dando glória aí Ela é maraia Deus já está te acendendo aqui hoje, irmão Pega na mão de alguém que está do teu lado Que é pra Deus Está te acendendo aqui hoje Deus está colocando uma chama de fogo acesa Dentro do teu peito aqui hoje Há um novo tempo chegando pra tua história Pregador Pra que que toda hora o senhor manda pegar na mão Eu não gosto de pegar na mão, irmão Entenda, deixa eu explicar agora Eu não sei se todo mundo pensa assim Mas eu penso e eu vou falar pra você Quando eu digo pra você pegar na mão Do teu irmão que está do teu lado É que a gente tem uma visão panorâmica daqui A gente percebe que quem trabalhou o dia inteiro Está cansado, está quase dormindo Precisa de um saco lejo pra poder acordar A gente entende aqueles irmãos que estão meio cruzinhos Meio friozinhos E estão quase morrendo espiritualmente Aí esse negócio de pegar na mão Sabe como é que funciona? Como é que chama aquele negócio que está no peito dos outros Quando eles estão quase morrendo pra chamar o coração? Desfibrilador Quando você pega na mão do teu irmão Funciona como um desfibrilador do céu É Eu ouço canção e louvor É por isso que eu estou falando isso Funciona como um desfibrilador do céu É energia que passa É unção que passa É graça que passa Ela é aria Pega na mão de alguém que está do teu lado aí Só pra gente testar, vai Ela é maratioriabarabacandarabaraia Ela é baratioriabarabacandarabaraia Ela é baratioriabarabacandarabaraia Ela é baratioriabarabacandaraia A nuvem da glória de Deus Está passando aqui Pega 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 Olha teu batismo descendo aí Recebe língua Eu estou dizendo isso, irmão Porque eu fui batizado com o Espírito Santo Com seis anos de idade E eu sou doido pra ver outra criança sendo batizada Porque pregador Deus faz Eu vou dizendo em nome Deus faz O poder de Deus não tem limite de idade pra encher Eis quem tem dois, eis quem tem três, eis quem tem cinco, seis, dez, vinte, trinta, sessenta Se teu vaso aguenta, ele te enche Acabou o ponto final Eu quero ver de novo Eu sinto com a minha avó pra poder ouvir É lágrima que escorre no olho E baba que escorre dos lábios Ela fica contando E eu subia pro monte, meu filho E eu via a brasa caimando Chegou um tempo que eu fiquei tão desesperado Que eu colocava uma galha na mão E subia e orava E dizia, Deus, acende que eu quero ver Acende que eu quero ver Eu fico olhando ela contar E meu filho, era cego que voltava a enxergar Era cadeirante que pulava da cadeira de roda E eu quero profetizar Que nós não vamos viver o tempo do era Nós vamos viver o tempo que Deus está fazendo Porque o que era Ficou no passado Mas o que é É contínuo Não para Eu quero pelo menos dois malucos Pra acreditar comigo hoje Eu quero pelo menos dois doidos Pra acreditar comigo hoje Eu quero pelo menos dez aqui Pra dar um glória Só pra poder receber o descanção aqui Eu profetizo que os nossos evangelismos Então está lotados de jovens Pra sair pra rua Pra resgatar quem está perdido Em nome de Jesus Eu quero pelo menos dois Para a hora de seguir Eu quero… Eu quero pelo menos dois doidos Eu quero foram Eu quero pela folga A CIDADE NO BRASIL Adãos espirituais sendo distribuídos agora Você vai ter visão espiritual Vai ter rolo descendo na tua vida Deus vai dizer em profecia Eu fico olhando e fico pensando Senhor, se o Senhor não voltar Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ficar o ciclo de oração? Como é que vai ficar os pastores? Aí Deus sempre fala comigo, fica tranquilo Eu tenho as minhas peças Que eu vou colocar na minha obra Pra não parar, ó você aí Ó você aí Ó você aí Deus não está te enchendo Preocupado com você agora Deus está te enchendo Pra fazer de você uma flecha Amanhã Amém 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 Aplausos Você não vai construir seu ministério quando o óleo descer na sua cabeça Você está começando a construir ele agora É por isso que Salomão vai dizendo Não despreza o dia da tua mocidade Ora agora Jejua agora Paga preço agora Vai para a vigília agora Fica sem comer agora Te priva agora A Bíblia diz Eles foram matados Está aqui, eu não sei se você está acompanhando comigo Mas o versículo 21, 22 está dizendo Que Nabucodonosor mandou que os homens mais fortes Os atassem São esses mesmos homens que os levam para ser jogados dentro da fornalha Só que a Bíblia está dizendo para mim Tem gente que está acompanhando aí que já leu e entendeu o que eu estou dizendo A Bíblia está dizendo para mim Gabriel Que esses mais fortes Quando jogaram eles dentro da fornalha Morreram Mas a Bíblia não diz para mim que mais alguém morreu nessa história Foi só eles Deixa eu dar uma de Jackson Marques aqui Deixa eu te falar uma coisa Eles morreram Olha para cá Os mais fortes morreram Mas os mais fracos ainda estão vivos dentro do fogo Ai, 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 ai Quando eu olho para isso eu entendo o que Paulo estava dizendo Quando ele olhou para Deus e disse Eu estou sendo fraco Estou com espinho na carne Deus olhou para ele e disse O meu poder Se aperfeiçoará Na tua fraqueza Pelo amor de Deus Não se acha o santão da cocada preta não Que você pode morrer Não se acha a santona da tua igreja não Que você pode morrer Se coloca na condição de fraco Porque se não fosse o espírito para te encher O pecado já tinha te levado Se coloca na Ai, 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 ai Quando eu me coloco na posição de fraco Sabe o que eu estou dizendo? Paulo diz Deus diz para Paulo o meu poder Se aperfeiçoará a tua fraqueza Então quando eu me coloco na posição de fraco Eu estou olhando para o poder de Deus Estou dizendo Vem Vem se aperfeiçoar na minha fraqueza Vem Vem se aperfeiçoar na minha fraqueza Quem se diz forte demais Não conhece Deus na sua totalidade Mas quem se faz de fraco Conhece quem Deus é Morreu Mas a Bíblia aqui não diz Que Sadraque, Mesaque e Abednego Morreu Segunda história O máximo que eles conseguiram chegar Dentro da fornalha Foram 1500 graus Igual você pensa 1500 graus Já era para os camaradas Descerem jogados e viram a fumaça Só que quem está guardando a vida deles É aquele que fez o fogo Então quando eles caíram Agarrados à fidelidade Prontos a perder a sua vida Por amor ao seu Deus Jeová olhou do trono e disse Espera aí, eu tenho que interferir nessa história Eu tenho que interferir nesse negócio Aí a Bíblia diz para mim Que Nabucodonosor olhou e disse Ei Quantos homens nós jogamos dentro da fornalha Olharam para ele e disseram Foi três Eu vou fazer questão de ler Para você entender o que eu estou dizendo Versículo 25 Respondeu e disse Eu porém Vejo quatro homens Soltos 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 É bem verdade que o adversário Tentou te prender em janeiro Não deu O adversário tentou te prender em fevereiro Não deu O adversário tentou te prender em março Não deu O adversário tentou te prender em maio Não deu O adversário tentou te prender agora em junho Também não deu Por que pregador Por que pregador Porque aquele Que liberta Pisou na tua história E quer saber de uma coisa Pois se o filho Viu vos libertar Verdadeiro Quem está livre Quem está livre Pega na mão desse crente Que está do teu lado Diga pra ele Eu estou livre Eu estou livre pra pular Eu estou livre pra dar glória Eu estou livre pra chorar Eu estou livre Olha pra cá Para a gente concluir A Bíblia está dizendo pra mim Que o fogo queimou a corda Mas não queimou eles Não queimou cabelo Não queimou capa Não queimou chapéu Não queimou meia Por que pregador Porque a corda Era de Nabucodonosor Então ele olhou e disse Aquilo que é da Babilônia Consome Mas aquilo que é meu fogo Não vai tocar Ela é baia Será que você está dando Pra você entender Você é dele Você é dele Você é dele Você é dele Não, não, não Eu quero que você entenda melhor Então você tem dono Bata no teu peito e diga Eu tenho dono Eu tenho dono E ele vai me defender Fica de pé no teu lugar Isso aqui é coisa de gente cheio Isso aqui é coisa pra gente cheio Quem é natural não vai acreditar Que ele entrou dentro do fogo E livrou homens comuns De serem consumidos pelo fogo É Mas se você não acreditar que ele entrou no fogo Você também não vai acreditar que Pedrão andou por cima da água Deixa eu lhe dizer uma coisa É Deus que está no controle da tua vida É Deus que está no controle da tua história Essa fornalha Essa fornalha não veio pra te matar Essa fornalha veio como porta de entrada Pra Deus mostrar quem é na tua vida Essa fornalha não veio pra acabar com teu ministério Essa fornalha veio pra dizer pro adversário Ele é meu e não morre enquanto eu não permitir Só você que quer ser cheio nessa noite Até transbordar Pra vivenciar tudo que eu preguei aqui nessa noite Saia do teu lugar Vem até que é a frente nessa noite A Bíblia diz Que Nabucodonosor parou de frente a fornalha Deus hoje está confundindo teu adversário Ei irmão, esse é teu Deus Ele abre mar, ele fecha mar, faz fogo esfriar Quando tu passar pela água, ela não te afoga Quando tu passar pelo fogo, ele não te queima Mas vem de coração aberto E você que não veio por causa do espaço Levanta as duas mãos aí atrás Deus vai derramar uma poção de glória extraordinária na tua vida hoje Que quando você deitar na tua cama O teu corpo ainda vai estar arrepiando O cheio daquilo que Deus derramou na tua vida Oh Espírito de Deus Amigo Santo Espírito Convida ele, chama ele, chama Deus esperado pelo teu lugar Com teu mato Deixa Deus te tomar aqui hoje Deixa Deus te encher aqui hoje Deixa ele mudar o teu conceito aqui hoje Vem nos batizar Chama ele, chama ele, chama ele e diga Vem fazer da minha vida a tua morada A laboratia, a carinha, a dor e a dor O que fazer quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te dê A casa é tua Jeová, a juventude aqui é tua Aqui Se você puder abraçar Quem está do teu lado aí Há uma unção de unidade descendo sobre a nossa vida Há uma unção de unidade descendo sobre a tua Tem fogo de Deus te incendiando aqui Tem glória de Deus aqui Oh Pai Nessa noite Senhor Motivados pela tua palavra Incendiados pelo teu espírito Que desce como fogo sobre nós nesta noite Eu te peço mais uma vez Senhor Manifesta o teu poder sobre essa juventude Manifesta o teu poder sobre essa juventude Manifesta a tua glória Aqui 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 Nós te desejamos outra vez Aqui Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo O teu povo Clama-te Clama-te Mais uma vez Mais uma vez De novo Mais de novo O teu povo Clama-te 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 Mais uma vez Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome santo do Senhor Obrigado Senhor por tua presença em nosso meio Obrigado por tua graça derramada em nossos corações Obrigado Senhor Por podermos fazer parte do teu corpo Por ter semos comprado com sangue precioso Te agradecemos ó Deus Por este culto em nome Jesus Legenda por Sônia Ruberti